E ela desce, e ela desce Hoje é noite! A cantinha perdeu o juízo Tomou uma jocoblo Quando o pé vinha da ferida Vai beijando de boca e bobo Tomou uma jocoblo Quando o pé vinha da ferida Vai beijando de boca e bobo Só porrava, mas de ruiz se sentinha Já ardua a beijina se sentindo Desculpa ele, porrava, mas de ruiz se sentinha Já ardua a beijina se sentindo Já ardua a beijina se sentindo Abastece que ela desce, 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 desce Abastece o mundo, que ela desce, que ela desce Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria